Sim! Salabim! 14 de novembro de 2009. Que horas são? Que horas são? Que horas são? Dez horas. Dez horas. Tamo atrasado, né Deza? Mas beleza. Isso aí. Mas eu assisti em 2012, cara. Eu chorei. Tô gravando. Tô gravando. Depois cê fala. Tô gravando. Depois cê fala. Então galera, tamo ainda. Energia na velha. Vai ser muito louco. Não vai ser, Tati? Não, tá com certeza. Vai ser da hora ou não vai ser da hora? O pessoal já tá no clima aí da Energia na velha. Cê tá louco pra ver o que lá? Michael Jackson! Faz uma performance aí. Faz uma performance. Isso, garoto. Cê tá lindo, rapaz. E você, Dez? Cê tá louca pra ver o que lá? A longa. Ela quer dar um pula-pula lá. Nossa, eu quero tá muito louca no merange, né? Sua mãe vai ver esse vídeo, tá? E você, Tati? Tá louca pra ver o que lá? A longa. Eu tô indo pra brincar. Vamos aí, vai. Vamos lá.